Olá, estamos iniciando o programa Teorema pela UxTV, parceira do canal Futura. A proposta do programa Teorema é sempre discutir uma questão atual da sociedade também, uma questão proposta pela universidade através de suas pesquisas, enfim, um problema existente para o qual nós vamos buscar uma argumentação lógica através do Teorema, que é uma evolução do programa X da Questão apresentado pela UxTV durante seis anos. Para acolher essa proposta de discussão, nós temos, inclusive, um novo cenário. Esse cenário tem vários elementos, contamos aqui com o nome do próprio programa, Teorema, uma proposição a ser discutida. Do nome, nós destacamos a letra E, que estava aqui, ela sobe para o destaque e vira um ponto de interrogação, uma pergunta. Ao mesmo tempo, temos a árvore, oriunda também da letra E, dessa pergunta, dessa interrogação, com vários elementos universais do conhecimento que brotam dessa árvore. Nossos convidados também ganham uma nova dimensão. Teremos sempre, de um lado, especialistas. Hoje nós temos a professora Maria Carolina Gullo, que nos acompanha em muitas edições do X da Questão, não é, professora? Com certeza, é um prazer estar no primeiro programa aqui. E temos a presença também do professor Paulo Amaro Ferreira, professor de História, que nos ajudarão a discutir e entender melhor a questão de hoje. Em seguida, será apresentado. Contamos ainda com alunos da Universidade de Caxias do Sul, de preferência, sempre serão alunos dessa instituição, que nos ajudarão a refletir, a debater, a complementar o assunto, formando assim uma espécie de espelho do pensamento. Nós contamos com a presença do Matheus, que é estudante de Publicidade e Propaganda, e do Paulo, que é estudante de Economia. Bom, pelo perfil dos convidados, vocês já perceberam que a questão deve girar por aí. Mas vamos ver qual será o assunto de hoje. Segundo pesquisa, 57,5% do salário que o brasileiro recebe vai para os impostos. Mas de quem é a culpa? De um Brasil gigante com infraestrutura precária? Da burocracia? Da indústria? Do governo? Do brasileiro? Afinal, por que tudo custa tão caro no Brasil? Essa é a pergunta, professores e convidados. E retificando, nós temos a presença do OMIR, estudante de Economia e não Paulo, como eu disse antes. Começamos, professora Maria Carolina Golo, teorema, primeira edição, um pouquinho diferente do X, a nossa dinâmica. Por que no Brasil tudo custa tão caro ou mais caro? Os comparativos aí do nosso VT já mostraram que outros países. Olha, podemos apontar vários fatores. Acho que a gente pode botar a culpa no chamado custo do Brasil, que entra aí dentro o que a gente tem de corrupção, o que a gente tem de burocracia, o que a gente tem de falta de infraestrutura. Acho que a gente também pode, acho não, a gente pode botar a culpa também no câmbio, na relação entre a nossa moeda e a moeda dólar, que é a moeda universal. E também podemos colocar a culpa na questão dos impostos sobre importação, que entrariam dentro da chamada carga tributária, mas que para alguns produtos, ali no VT aparecia, por exemplo, o Ocus Raiban, um produto importado, um produto de uma marca estrangeira, que quando entra no Brasil sofre um acréscimo de impostos para que ele seja comercializado aqui dentro. Então, tudo isso pode tornar as coisas e torna a maioria das mercadorias muito mais caras aqui dentro do Brasil. Claro que a gente tem outras lógicas, né, Jacó? A gente também pode, acho que o professor de história até vai falar um pouco mais, contextualizar um pouco mais sobre isso, mas a gente também tem uma sensação de que aquelas empresas que são multinacionais, elas tendem a buscar maiores margens de lucro onde o mercado comporta essa maior margem de lucro, que é um pouco dizer assim, olha, se no Brasil está mais fácil de eu conseguir vender o produto com uma margem de lucro maior do que o que eu vendo na minha matriz lá na Europa, eu vou praticar essa margem de lucro maior lá enquanto o mercado aceitar, né? Então, tudo isso corrobora. Sr. Paulo, para iniciar a conversa, né, temos essa fotografia de hoje, mas a questão é histórica também, né? Na história, como buscamos uma explicação primeira para esse fenômeno de termos os preços mais altos, as coisas mais caras aqui no Brasil? Primeiramente, uma satisfação estar novamente na OXTV, é uma TV comunitária, né, com diversidade cultural, com diversidade de temas, né, então eu sempre parabenizo a OXTV por isso. Obrigado. Segundo, rapidamente lembrar que hoje é o dia internacional da luta pela reforma agrária, que a gente vai ver que é um tema que tem a ver com o custo dos produtos primários, principalmente. Eu acho que tudo isso tem a ver muito com o que a professora está falando, a questão da história, né, o papel que o Brasil desempenhou, né, e aí utilizando um conceito socioeconômico, né, que é a Divisão Internacional do Trabalho, né, professora? Então, nessa Divisão Internacional do Trabalho, historicamente o Brasil representou e cumpriu um papel do que depois os teóricos da economia da CEPAL, lá, Celso Furtado, vão chamar de um papel, né, na questão, na produção dos produtos primários, né, dos commodities, né, então nós cumprimos... O modelo primário exportador. É, exatamente. Então, nós também temos essa história, né, desde a questão do ciclo do açúcar, passando pelo ciclo das minas, né, e depois, né, no ciclo do café. É, nós só teremos uma diversidade de consumo, que é também um pouco do tema de hoje, né, nós podemos falar de consumidores no Brasil, né, a partir do século XX, até porque, como anteriormente, com a maioria da população escrava, tu não pode falar disso de consumidor, né. Sim, estão excluídos, praticamente. Estão excluídos, exatamente. Então, a partir do século XX, algumas coisas vão mudar, a gente pode ver ao longo do programa. Perfeito. Bom, temos a nossa banca, espelho de pensamentos. Quando houver alguma questão, já gostaríamos de participar? Queria aguardar um pouquinho? Tá, então aguardamos um pouquinho, voltamos com a professora Maria Carolina Gullo. Especificamente, professora Maria Carolina Gullo, entre os pontos apresentados como causadores, né, desse custo Brasil, estão os impostos. E sempre se discute, há muito tempo, enquanto se uma reforma tributária que acaba não acontecendo. O que que temos aí? Temos uma economia que não permite, uma legislação, interesses. O que que impera que, de fato, haja uma mudança que, olhando até superficialmente, pareceria clara que deveria ocorrer? Na verdade, nós temos uma carga tributária que, por exemplo, em 2012, fechou em 36,72% do PIB, do total da riqueza produzida no país. Isso dá em números 1,59 trilhões de reais, por um PIB de pouco mais de 3 trilhões. Então, isso significa dizer que nós temos quase 40% daquilo que nós geramos de riqueza, nós entregamos ao governo na forma de impostos. Bom, em tese, o governo deveria nos devolver isso na forma de serviços, né, serviços como justiça, segurança, educação, saúde, etc e tal. Há países que têm uma carga tributária muito maior do que a nossa. A gente pegar os países escandinavos, essa carga tributária está em torno de 50%. Noruega tem uma carga tributária de 50% do PIB. Mas, se nós pegarmos países latinos, vamos encontrar, inclusive, países com uma carga tributária menor, como é o caso do México, com 20% e outros, o Chile, em torno de 18%. No entanto, o Estado, o Estado, que eu digo, o ente público, ele é menor nesses países. O Chile, a gente sabe que nem mesmo a saúde é pública, ela já é privatizada. Então, a saúde, não, perdão, a previdência do Chile, a água, quer dizer, o Chile tem um Estado mínimo, muito próximo do Estado chamado liberal, né. Nós temos um Estado maior, mais inchado, mais burocrático e mais centralizado. A criação de Brasília proporcionou essa centralização. Então, nós arrecadamos aqui, o que nós compramos, quando nós vamos ao supermercado, comprar um simples quilo de arroz, o que nós estamos pagando de impostos ali, é mandado para Brasília para depois voltar para cá, para voltar para o Estado e voltar para o município. Neste caminho, nós temos toda sorte de barreiras, digamos assim, né, a gente pode chamar assim. A gente tem a questão da burocracia e a gente tem a questão da corrupção. Para que os nossos telespectadores tenham ciência, a corrupção no Brasil, estima-se que a perda com corrupção esteja em torno de 82 bilhões de reais por ano. Nossa, o que poderíamos fazer com 82 bilhões de reais por ano se não fosse pagos em propinas e etc e tal, né. Muita coisa, muita coisa poderia se fazer com esse valor. Então, a carga tributária, para resumir, ela não dá para dizer assim, ah, é uma carga tributária alta. Ela até é alta, mas a sensação dela ser alta é muito maior pela qualidade dos serviços que recebemos, que não é o mesmo serviço que é proporcionado na Suécia, que também tem uma carga tributária em torno de 50% e muito menos na Noruega, que é tida como um dos melhores países, se não o melhor país para se morar no mundo, melhor qualidade de vida, né. Mas nós temos serviços que não condizem com a carga tributária que nós recebemos. Isso acaba contribuindo para elevar ainda mais o custo das coisas, né. Com certeza, porque entre esses serviços, Jacó, está a questão da infraestrutura. Então, o que adianta eu ter uma super safra se eu não tenho como escoar essa super safra? Se para o caminhão pegar a estrada, a estrada está esburacrada, a estrada não oferece condições deste caminhão chegar ao seu destino no prazo que lhe é imposto e com a qualidade que lhe é necessária. isso é prejuízo. A mesma coisa com portos, com aeroportos. Nós pagamos, nós temos telefone celular, temos internet, mas se a gente comparar o serviço do telefone celular e da internet com o dos países de primeiro mundo, nós temos um serviço muito ruim. Claro, muito precário. Também interfere no nosso custo, né. Sem dúvida. E assim todos os outros serviços que o governo, se ele não oferece, tem alguns que ele regulariza e de igual maneira a gente tem problemas nesse serviço que ele presta. Sr. Paulo, antes de encerrarmos o primeiro bloco, rapidinho, o senhor gostaria já de introduzir um novo ponto para essa reflexão? Eu acho que dentro do que a professora estava falando, né, e dentro daquilo que eu comentava da divisão internacional do trabalho, é interessante mais a gente pegar a comparação com os países latino-americanos e aí pegar, por exemplo, o México e o próprio Chile, né, em que pese a carga tributária seja menor, o índice de violência e pobreza nesses países é muito maior que no Brasil. O Chile tem uma população de 80% de pobres. O México, a gente sabe a situação que desde o acordo bilateral assinado com os Estados Unidos do NAFTA, né, a desindustrialização e a miséria e a violência têm crescido muito. Então, acho que o papel do Estado, ele tem um papel central aí de indutor das políticas econômicas e sociais, que também não adianta tu desenvolver economia se também não gerar distribuição de renda e políticas sociais que possam fazer com que toda a população se beneficie, né, afinal de contas quem produz a riqueza são os trabalhadores e as trabalhadoras, né, em que pese o empresariado cumpre um papel também, mas então acho que essas políticas têm que estar voltadas também para a divisão social da riqueza. Por que no Brasil custa tão caro? No primeiro bloco, nós ouvimos os especialistas, né, os professores, a professora Carol, o professor Paulo falando sobre isso. Vocês, o que que refletiram? Inicio por você, né, Matheus, estudante de publicidade e propaganda. Você acha que aquele negócio da marca, isto é, pagamos mais por alguns produtos que aparentemente são iguais aos outros, a mesma característica, entretanto a marca é diferente? Ocorre isso? Então, como estudante de publicidade, trabalhando um pouco com gerenciamento de marcas, né, até eu teria uma pergunta para os professores, acho que mais especificamente para o professor de história, hoje em dia, você vê que tem muitas marcas que se destacam, né, no mercado, em detrimento de outras que talvez tenham supostamente uma qualidade mais baixa. Porém, isso eu percebo na minha concepção, que está muito, atualmente está muito grande essa percepção. Na década de 90, talvez, quando eu era, talvez pela idade, eu não percebia muito isso. Isso, como é que está esse vínculo com a história, no caso? Isso realmente é um fenômeno recente ou sempre foi assim, essa questão? Paulo. A questão das marcas tem a ver também com o próprio modelo, né, que historicamente foi imposto para o Brasil. Nós temos aí o American Way of Life, né, o modo americano de ser, né, que nos foi inculcado aí, através, né, de diversos mecanismos, né, que fazem com que a gente acredite que o produto importado, né, seja melhor que o nosso, ou que faz com que a gente tenha, né, é o mesmo estilo de vida, né, parecido com o estilo de vida do norte-americano. De outros consumidores dessa marca. De outros consumidores, né, então a nossa identidade, inclusive, comparado com países latino-americanos, ela é muito mais permeada por esses, né, essas culturas, né, dos Estados Unidos ou da Europa, né, nós pegamos países, por exemplo, na América Latina, por exemplo, da Cordilheira, onde eles têm ainda muito forte, inclusive a questão do McDonald's é interessante, né, porque na Bolívia, o McDonald's teve que retirar a rede de lojas da Bolívia porque a população tem a cultura tão arraigada nos costumes, né, locais de consumo, de alimentação, que o McDonald's não conseguia ter lucro. Sim. Aqui no Brasil é um sucesso, né. Nós temos a síndrome do vira-lata, né. Como é que é a síndrome do vira-lata? A gente sempre acha que o que é de fora é muito melhor do que o que a gente fez. O Brasil sempre teve uma autoestima muito baixa. Eu acho que o movimento, inclusive, de ter orgulho de ser brasileiro é um movimento recente, é um movimento de menos de 20 anos, porque até então a gente tinha até vergonha. A gente, que eu digo, a população muitas vezes saía do Brasil e tinha até vergonha de dizer que era brasileiro. Porque para nós, para as pessoas, parecia que sempre aquilo que vinha de fora era sempre melhor. O produto, tu tinha um similar nacional, às vezes até com uma qualidade melhor ou tão boa quanto a do importado, mas o importado saía e o nacional ficava na prateleira. Mesmo que o preço dele fosse muito mais convidativo do que o importado. Por quê? Porque as pessoas queriam o produto da marca tal, porque a marca tal vinha dos Estados Unidos, ou porque a marca tal vinha da Europa, porque era a onda de consumo das celebridades nos Estados Unidos ou na Europa e assim nós, brasileiros, tínhamos que ter aquela marca. Ou seja, essa identidade que a Bolívia tem, nós não temos ainda. Talvez o Rio Grande do Sul tenha um pouco em relação a algumas coisas. A sua cultura ainda tem o costume de cultuar, tem por hábito cultuar as tradições e tal. Mas na hora do consumo mesmo, nós nos comportamos, inclusive, como os brasileiros. E hoje, Mane Caruínei e também, professor Paulo, essa questão, marcas, ok, vende cá, vende lá, mas a gente vai ver, quase tudo vem da China. E aí entra um pouco a questão do câmbio, a participação do câmbio nesse processo de encarecer os produtos aqui dentro. Ou seja, quando um produto é produzido na China, a China tem fatores, o professor comentou a questão da divisão internacional do trabalho, o custo da mão de obra na China é muito menor do que o custo da mão de obra no Brasil. Isso acaba afetando o preço daquele produto que vai ser transformado em dólares para chegar até o Brasil. Então, isso nos prejudica, muitas vezes, na maioria das vezes nos prejudica. É o caso, só para ilustrar, do índice McDonald's, que a gente, já que falamos em McDonald's, que o mundo tem, que é o sanduíche típico Big Mac do McDonald's, que ele é igual no mundo inteiro, à exceção da Índia, que na Índia não é com carne de vaca, é com frango. Mas, ao transformar em dólar, a gente tem uma percepção das diferenças desse mesmo sanduíche no mundo todo. Então, o Brasil hoje tem o quinto McDonald's mais caro do mundo. O líder está na Venezuela. O Big Mac mais caro do mundo está na Venezuela, é R$18. No Brasil, fica em torno de R$11,25. Mas isso mostra um pouco a questão do câmbio afetando e dos fatores de produção afetando essa relação. E aí, o que você tem a considerar como estudante de economia ou a perguntar para os nossos convidados? Mais uma colocação que eu achei interessante. Uma provocação, talvez, também. Calou, falou também uma provocação. A questão dessa da síndrome do vira-lata. A questão é que nos venderam esse modelo de consumo, esse estilo de vida e aqui a gente não comporta esse consumo, a gente não ter poder de compra disso. Aí as pessoas querem consumir um produto, mas elas não dispõem desse dinheiro. A maioria dessas vendas é feita por meia de empréstimos, enfim, parcelamentos. Endividamentos. Endividamentos. E aí altera também mais o preço do produto. Tem a questão dos juros que aqui é muito relevante e altera toda essa questão. Perfeito. Professor Paulo. Acho que nessa questão ali do próprio consumo, ela é um pouco polêmica, porque se todo o planeta tivesse um índice de consumo igual aos norte-americanos, nós precisaríamos de cinco ou seis planetas para comportar esse nível de consumo desenfriado e absurdo que tem nos Estados Unidos. Mas eu acho que um pouco do que a prof. Carolina estava comentando também, a questão da China, aí entrando nas questões do Brasil, né, uma das também questões que fazem com que os produtos chineses sejam também mais baratos é o desenvolvimento da infraestrutura logística deles, né. Uma questão que no Brasil, e aí também volto ali para as teses do Celso Furtado, em que pese elas têm alguns limites depois no apontamento das saídas, né. Mas nós no Brasil sofremos um processo de desindustrialização nos últimos 30 anos, em virtude de um modelo, né, conhecido como neoliberalismo, onde alta taxa de juros faz com que a classe, a burguesia ou a classe empresarial brasileira e também estrangeira, né, ela prefira investir no mercado financeiro do que investir na industrialização e na infraestrutura logística. Isso fez com que nós sofremos um processo aí de 30 anos, né, ou mais, onde inclusive a tarefa ali dos novos economistas e historiadores também fazia uma análise mais, né, acurada aí desse processo. Então, acho que é um desafio, né. E ainda hoje, inclusive, óbvio que as taxas de juros hoje são menores que nos, na década de 90, né, mas ainda hoje a taxa de juros é alta. Isso dificulta, né, o Estado convencer a classe, né, empresarial, a alta burguesia brasileira a investir em infraestrutura porque eles preferem ainda investir no mercado financeiro, né. Isso é uma dificuldade muito grande que a gente tem ainda. E claro que ele, pra investir na infraestrutura, eles querem que o Estado garanta. Então, aquela lógica que imperou nos anos 90, onde o Estado não deveria intervir na economia, já não vale mais pra hoje. Porque eles querem que o Estado banque todo o investimento. Então, é uma contradição que existe no Brasil. E que historicamente também foi feita, em épocas passadas, né, o Estado bancando, inclusive, o investimento privado. Com certeza. Professora Carol, se fôssemos, já estamos nos dirigindo pra parte final do programa, fôssemos apontar aspectos importantes a serem considerados pras pessoas, né, por que que no Brasil tudo é mais caro? O que que a senhora deixa pro nosso telespectador? Olha, eu diria que a gente tem uma situação hoje no Brasil que não, que não, que já é insuportável, que é a questão da necessidade ímpar de uma reforma tributária, de uma descentralização do poder de Brasília. Que eu acho que isso ajudaria e contribuiria muito pra que a gente pudesse fazer uma melhor distribuição. Lembrando que a nossa matriz tributária, ela é de impostos indiretos, então ela acaba tendo um peso muito maior pra quem ganha menos. Sim. Ela afeta muito mais quem ganha menores salários e isso é desigual, isso acaba prejudicando a distribuição de renda. Então nós precisaríamos fazer todo um esforço pra que houvesse uma reforma tributária mais justa, pra que eu parasse com essas guerras fiscais entre os estados, acho que isso já nos ajudaria bastante. E, obviamente, a gente tem que rever o tamanho do estado, tanto municipal, quanto estadual, quanto federal, porque nós estamos aumentando demais e aí isso vai exigir cada vez mais impostos. Sem falar, obviamente, que seria pra mim, talvez a primeira coisa que nós teríamos que fazer é tentar, de todas as maneiras, diminuir a ineficiência do ente público e isso passa pela redução da corrupção. Perfeito. Sr. Paulo. Eu concordo com a professora Carolina quando a gente tem necessidade de uma reforma tributária, tendo em vista que ainda hoje há uma isenção de impostos pra quem ganha muito. Inclusive, as grandes empresas multinacionais têm isenções de impostos desnecessárias, porque quem tem que pagar mais impostos no Brasil é quem tem mais dinheiro, inclusive taxação de remessas de grandes fortunas pro exterior. Outra reforma que é fundamental nós fazermos, e aí muito ligada ao preço dos produtos de consumo, alimentação, é a reforma agrária, que eu falei lá no começo. Porque se hoje o preço do tomate, o preço da cebola, ele tá alto demais, é porque, obviamente, o poder de consumo cresceu, da população, e aí crescendo o poder de consumo e a oferta sendo baixa, a inflação, vocês que são da economia sabem como é que funciona. E eu acho que uma tarefa última aí é uma reforma da mídia pra gente poder falar, ter mais espaços como o da UxTV, pra poder falar essas questões e discutir melhor isso. Ok. Obrigado, Sr. Paulo. Obrigado, Sra. Maria Carolina. Também agradecemos ao Matheus e ao Almir, que estiveram aqui compondo o nosso espelho do pensamento. O Terema de hoje termina por aqui. Nós voltamos na próxima edição com mais uma pergunta, mais uma questão a ser proposta e discutida pela UxTV. Até lá.